Oi gente, tudo bem? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal Bom, dessa vez Estou aqui trazendo Mostrando a minha caixinha E os meus acessórios de celular Bom, esse vídeo vai ser Bem rapidinho porque não tem muita coisa Então é isso Bom gente Mas antes não se esqueça de se inscrever No canal, ativar as notificações Compartir o vídeo E é isso Comentem, né E aí Gente, vamos lá no meu Instagram Que é Gabi Pindituro, tudo minúsculo E o Pindituro é junto Eu vou deixar lá no final Tá gente, para vocês Então vamos lá Aqui no mínimo só tem uma Seis, seis coisas para mostrar Sete com um a outro Só que está lá esse menu Eu não vou pegar porque eu não posso levantar Que eu estou meio que doente Meio não Estou doente Porque minha garganta está muito inflamada Mas vamos lá Bom Essa é a caixinha do meu celular Ela não é aquela caixa lá do iPhone Os maiores 5C, 6S 5C não 5S, 6S O que é isso Minha vidro E isso aqui, entendeu 5C, ó E aqui abre Tem esse vidrinho aqui Para Colocar O celular Já está meio que Relaxando Tem as informações Tem a caixinha O caixão do arregador Tem aqui onde fica as coisas, né Bom Tem essa capinha aqui Que foi a minha primeira Que protege Essa foi a minha segunda capinha De unicórnio Muito Essa foi a minha terceira capinha Que eu ganhei da minha tia Lidia Super linda E tem essa aqui Foi da minha última Essa aqui Ela não era assim, ó Só Ela tinha um desenho muito lindo Mas foi saindo Aí eu falei Não vou deixar ela assim Porque fica meio que estragada Limpei Aí eu escrevi Né E tem O tripé Vocês vão se perguntar Se você está gravando Com o que, Gabi? Eu peguei Uma sacolinha Ai, gente Mas é isso O vídeo vai bem rapidinho Né Acho que nem vai ter muita edição Então é isso Nossa, se inscreve Se inscreve no canal Ativa as notificações Que eu compartilho o vídeo Ativa o sininho aí Deixa seu like E é isso Meu Instagram é esse aqui Um beijo pra vocês Beijo